Olá, Bruno. Bruno, eu vou apresentar-te. Eu vou te apresentar, tá, Bruno? É só você quem apresenta ou seus colegas também? Só eu que vou apresentar. E também vou apresentar em português, certo? Só pedir licença. Sim, sim, não passa nada. Então, Bruno Webberton, de Magalhães Lima, é graduando do curso de psicologia e post-graduando em avaliação psicológica e psicodiagnóstica. É integrante do núcleo de estudos sobre gênero, raza, classe e trabalho, NEGRACTI, do núcleo de estudos em psicologia e inovação educativa, NEPSIN, e do laboratório de psicologia e inovação educativa, LAPSIN. Atualmente, atua como becário PBEX do projeto Interfaces entre Psicologia e Inovação Educativa, NEPSIN. Você é batilherato em ciências contábeis e é da Universidade Federal do Delta do Paraíba, no Brasil. Você tem 17 minutos para expor a sua apresentação, ok? Quando estiver faltando um minutinho, eu te aviso, vale? Certo, professora, muito obrigado. A apresentação, no caso, vai ser eu que apresento ou são vocês? Você mesmo pode apresentar, você sabe como fazer? Sim, eu estou aqui com a tela, eu acho que isso apalta o mediador. Pronto, deu certo. Você vem compartilhar, ok, vale. Então, bom dia. Meu nome, como a professora trouxe, eu sou Bruno Ebert, sou graduando em Psicologia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Irei apresentar o trabalho de inclusão tecnológica em uma universidade pública brasileira no contexto da Covid-19. Bem, obviamente o trabalho, essa pesquisa surgiu inicialmente do contexto de pandemia, né? De como a pandemia da Covid-19 impactou toda a educação brasileira, não somente de nível superior, mas também nível fundamental e médio. E com isso, essa pandemia trouxe uma nova categoria de ensino. No Brasil, até o presente momento, antes da pandemia, a categoria de ensino mediado pelas tecnologias, unicamente o ensino remoto, ele era permitido apenas a uma categoria de até no máximo um curso de 80 horas, né? Tinha uma categoria limite. E por conta das medidas sanitárias que foram abarcadas pelo governo brasileiro para a educação brasileira, pública e privada, essa categoria de ensino remoto foi estendida para todos os cursos presenciais que até aquele momento não tinham essa lógica de ensino mediado pelas tecnologias. Com isso, perante esse quadro de uma nova conjuntura de educação que as universidades tiveram que se adequar, a pesquisa objetificou compreender as políticas institucionais que foram desenvolvidas visando a oferta do ensino remoto emergencial no contexto da Covid-19, tendo como categoria de análise o âmbito da UFDPAR, né? Que é a universidade em que os pesquisadores são associados. Com isso, essa pesquisa passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa Brasileira, foi aprovada, e é uma pesquisa não experimental, de caráter exploratório e descritivo, com amostragem não probabilística. A amostra da pesquisa é composta por 10 docentes da UFDPAR e um técnico da instituição, somando 11 pessoas. O processo de coleta de dados foi utilizado por um processo conhecido como bola de neve, também snowball em inglês, no qual o primeiro entrevistado indica o próximo entrevistado e assim, subsequentemente. E a análise de dados foi feita através da análise interpretativa do discurso. Com isso, partindo já para os resultados, nós encontramos, com base na análise das falas de todos os participantes, nós agrupamos e encontramos três eixos, né? Que é o eixo 1, dificuldade de inclusão às TICs, o eixo 2, informação para manuseio das tecnologias, e o eixo 3, contexto da pandemia da Covid-19. Com isso, eu, por conta de ser uma pesquisa mais quali, e eu acho que se torna mais rico, eu preferi trazer algumas falas, para nos tornar também cansativo, algumas falas, que elas meio que concebem mais ou menos a ideia de cada eixo. Com isso, o eixo 1, dificuldade de inclusão às TICs, eu trouxe a fala do participante número 1, que ele relata, né, sobre essa dificuldade de inclusão às TICs no contexto da universidade. Ele diz, nós temos uma complexidade muito grande, porque nossos estudantes são estudantes pobres, então fica muito complicado a universidade, nesse primeiro momento, se adaptar e ter essas aulas não presenciais. Então, o que o participante não está relatando nessa fala, é justamente que é muito complicado o ensino remoto ser implementado naquele período, que a gente está falando no começo da pandemia, né, lá em março de 2020, no qual todas as universidades estavam nesse dilema, como é que eu vou produzir, como é que eu vou implementar esse ensino remoto, sendo que eu tenho estudantes que são muito pobres, né, estudantes que não têm minimamente um acesso à internet, nem à ferramentas digitais. Então, com isso, as políticas que foram desenvolvidas, no qual nós levantamos junto aos participantes, aos entrevistados, foi que a universidade, inicialmente, ela implementou um comitê de crise, ligado somente à questão da Covid. Então, esse comitê, a primeira ação foi justamente fazer uma pesquisa, junto à comunidade acadêmica. Essa pesquisa visando saber o perfil socioeconômico de acesso e da comunidade acadêmica, como é que os alunos, professores, técnicos, acessam a internet, se eles têm acesso à internet, se essa internet, ela é dados móveis, ou a internet que é de fibra, ótica, enfim. Qual a qualidade que eles têm de acessar essas aulas nesse ensino remoto, se eles têm alguma estrutura. E, a partir disso, com os resultados que foram tidos nessa pesquisa, a universidade teve a noção que eles têm muitos alunos, muitos alunos que não têm minimamente acesso à internet. Então, com isso, eu não trouxe aqui as falas para não me alongar tanto, mas foi relatado dos participantes que muitos alunos, antes mesmo da pandemia, só tinham acesso à internet, só na universidade, que utilizava os computadores da biblioteca, etc. Então, por conta da pandemia, teve um agravemento maior. Então, outra coisa também que alguns participantes trouxeram, ligado à questão da administração universitária, foi que a universidade lançou editais de bolsa auxílio-conectividade para esses estudantes que estão em vulnerabilidade. Então, com esse número de estudantes que eles conheceram, que não tinham acesso, eles lançaram editais para lançar esses editais visando trazer minimamente alguma bolsa para eles pagarem sua banda larga, sua internet. Mas aí passa por outro problema. As universidades estavam no ano de 2020 e no ano de 2021 passaram ainda por um corte maior. Então, o que a universidade teve que fazer? Ela teve que remanejar recursos. Então, por exemplo, recursos que a universidade gastava na questão da limpeza, porque tinha um aluno, tinha muitos alunos, agora por conta de não ter mais alunos, eles diminuíram os gastos com limpeza, por exemplo, e outros gastos que foram diminuídos por conta de não ter mais alunos presencialmente na universidade, e eles realocaram esses recursos nesses editais de bolsa auxílio. Então, com isso, a universidade conseguiu oferecer um número maior de bolsos para esses estudantes, tendo como uma política desenvolvida para trazer, de algum modo, esses alunos que não estavam inclusos nessa lógica de ensino remoto, para poder minimamente ter acesso às aulas remotas. Já o eixo 2, é o eixo que trata da formação para o manuseio das tecnologias. E esse eixo é muito interessante, porque ele tem um atravessamento junto ao eixo 3, que é o eixo de COVID. E eu trouxe a fala do participante 5, que meio que resume e condensa mais ou menos o que esse eixo busca oferecer nas outras falas. O participante fala que a universidade até ofertou alguns cursos, né? Alguns cursos de capacitação no ensino remoto, mas por questões pessoais, de perca de parentes na pandemia, não tinha psicológico para participar. Isso, o participante 5, que é docente. Entrei dando aula com o Luto, mas hoje sinto que com o tempo estamos aprendendo. Então, essa fala demonstra muito do que aconteceu e ainda acontece no ensino remoto, não somente no campo da UFDPAR, no contexto da universidade da UFDPAR, mas de diferentes universidades e também de diferentes escolas de ensino fundamental e médio, que estão ainda nesse ensino remoto. O Brasil é um dos países que tem os maiores níveis de letalidade de Covid no mundo. Nós passamos agora uma marca triste de mais de 500 mil mortos. Então, pessoas morrendo, e essas pessoas morrendo que não têm minimamente uma questão emocional para lidar com essas questões acadêmicas, mas mesmo assim tendo que se manter. Então, como o docente traz, a universidade, as políticas foram desenvolvidas, foram ofertados cursos de qualificação e capacitação, no qual os participantes relataram, tanto para discentes como para docentes, sobre o uso das TICs com sentido educativo. Porém, foi percebida uma demanda muito grande de alunos, professores, técnicos, enfim, comunidade acadêmica, no qual era oferecida essa capacitação, mas a pessoa estava num momento de luto, a pessoa estava num momento de não ter um suporte emocional realmente para levar a cabo essas questões acadêmicas. Então, a universidade teve que readequar seu serviço de apoio, seu núcleo de apoio estudantil, teve que ser readequado. Então, foi montada uma parceria com profissionais de psicologia e também com a clínica e escola de psicologia e núcleos para a universidade oferecer à comunidade acadêmica serviços de plantão psicológico voltado para a comunidade acadêmica de maneira gratuita, no qual, por exemplo, se eu sou um aluno e estou sentindo dificuldades emocionais, eu posso acessar esse serviço da universidade de forma gratuita e ser atendido. Para quê? Para justamente esses alunos, professores, eles terem minimamente um apoio, um suporte psicológico para levar esse período remoto à frente, né? Perante o contexto que a gente vive de pandemia e, infelizmente, muitas mortes que o Brasil se encontra no momento. E o eixo 3 é o eixo que trata sobre o contexto da pandemia de Covid-19, né? São dois eixos que se atravessam, o eixo 2 e o eixo 3. E eu trouxe para meio que condensar mais ou menos a lógica desse eixo 3 uma fala do participante 1, que ele diz que a universidade tem planos de retomada presencial, mas depende da imunização, algo que está distante do país. Além do mais, seguindo as regras de EPIs, né? Que são equipamentos de proteção individual e de álcool, teríamos que ter mais dinheiro, algo que no momento não temos. Então, essa fala do participante corrobora muito com outras falas também de outros participantes sobre esse eixo, no qual eu vou frisar primeiramente a questão da vacinação, né? A vacinação no Brasil, infelizmente, está muito lenta ainda, só que não chegamos nem a 20% da população vacinada, porém, foi uma... Essa pesquisa foi feita no passado e, obviamente, foi... Nós submetemos ao Congresso, ao evento, esse ano, e já foi um avanço, porque a universidade, mês passado, ela solicitando, depois de muito esforço, juntar o governo do Estado, e a universidade conseguiu vacinar os docentes da instituição e estagiários. Inclusive, semana passada, fui vacinado como estagiário do curso de psicologia, né? Que é um serviço de saúde, para o próximo período, as atividades de estágios profissionais voltarem presencialmente. Pelo menos foi, no campo da universidade, no campo dessa questão de imunização, foi algo positivo, mas esbarra justamente na questão da universidade voltar, de maneira geral, é muito complicado no sentido de não termos ainda um grande número de cobertura vacinal no país e que dê para dar uma segurança de verdade, para que alunos voltem para as suas atividades de ensino de maneira presencial. E também tem a adequação da universidade de normas sanitárias, que aqui entra também na questão dos cortes, né? Que as universidades públicas brasileiras estão passando. Do ano passado, o orçamento de 2021 teve um corte de mais de 2 mil, mais de 2 mil trilhões de reais, né? É um corte comparado com o ano passado de 37% do orçamento. Então, houve um corte muito grande para instituições de ensino superior brasileiras. Então, no momento que é tão urgente que as universidades precisam justamente de dinheiro para custear essa volta presencial com as normas sanitárias, com a pesquisa, extensão e etc., elas tiveram seus recursos cortados. Então, isso traz muita insegurança, né? E até dificulta, por exemplo, se as universidades quiserem, no caso da UFDPAS, se ela quiser aumentar, por exemplo, seus editais, ela não pode, porque ela já está com sua verba cortada. Se ela quiser pensar em uma adequação nas normas sanitárias para se voltar a aulas presenciais, infelizmente não pode, porque ela já está com corte que não tem nem como manter basicamente os gastos mínimos que a universidade está tendo. Então, é um contexto que é muito complicado por conta da pandemia e por conta desse corte de gastos. Com isso, concluindo, né? Perante essas inúmeras demandas que a gente fala de exclusão, como o trabalho vocês puderam perceber, são várias demandas que vão além do sentido de oferecer simplesmente um suporte no sentido de você ter acesso à internet ou você ter acesso às tecnologias. Minimamente, para se levar a cabo esse ensino remoto no campo da UFDPAS, ou também a gente pode pensar em outras instituições brasileiras, nós temos que ter minimamente um aparato, né? Um aparato emocional, um aparato que possa dar segurança para o estudante realmente levar a cabo suas funções, suas atividades educacionais. No campo da UFDPAS, se percebe que, minimamente, algumas ações foram exitosas, mas que elas necessitam ser aumentadas, elas necessitam ter um alcance maior. E isso, infelizmente, esbarra na questão do orçamento. do orçamento brasileiro para a educação ter sido cortado e é uma dificuldade que faz com que a universidade fique muito retida a minimamente gastos de pessoal, sem poder aumentar a cobertura de, por exemplo, de bolsas de auxílio e etc. E, com isso, a gente espera que esse estudo sirva, de certa forma, de um norte também, para a gente ter novos estudos em outras instituições, em outros países também. É interessante também esse momento para a gente dividir práticas, o que está sendo feito no México por conta desse novo contexto que a gente tem de pandemia, como é que estão sendo feitas as coisas nas universidades mexicanas, nas universidades de outros países latino-americanos. Então, acho que é um momento muito especial para a gente compartilhar e a pesquisa buscou isso, entender como é que essas políticas sólidas de inclusão social, de inclusão social e digital também, elas podem atuar na pandemia para se tornar políticas que realmente possam guiar o país a partir daqui para frente. Porque uma coisa que a pesquisa também percebeu foi que nós temos essas demandas de exclusão justamente porque o Brasil não investiu anteriormente. anterior à pandemia não se teve políticas sólidas de inclusão digital. Então, veio a pandemia, deixou as pessoas muito mais vulneráveis, economicamente falando, então, com isso, os estudantes não tiveram, muitos estudantes não tiveram minimamente condição de levar a cabo esse ensino remoto. Então, é isso, essas são as referências e agradeço. Se tiver alguma dúvida... Então, há uma conversação no canal de Telegram sobre a tua apresentação. É uma realidade, né, para nós aqui do Brasil, o que o Everton, o Bruno Everton nos apresentou e pelo que se vê também é comum nos outros países da América Latina, né? Bom, uma coisa que há aqui no Brasil, acho que o Bruno também sabe, é que há um projeto de lei que garantiza o acesso à internet, mas que esse projeto de lei não saiu do papel, porque o nosso presidente não o firma para que se se faça uma realidade. Então, esse projeto de lei permite que os estudantes e professores tenham não só acesso à internet, como também os recursos, os aparatos tecnológicos, como uma computadora, como um telefone móvel. Então, é algo muito complexo aqui no Brasil. Bueno, te voy a decir algumas coisas que os participantes estão charlando no canal. Bueno, eu fiz um comentário, né, sobre essa, a questão da desigualdade aqui no Brasil, ficou muito mais ampla com a pandemia, né, Bruno? Pode-se perceber que a desigualdade, ela é muito extensa, nós já sabíamos disso, porém, com a pandemia, isso ficou, assim, mais estampado, né? E, Deiniara Cruz de Aditio, conhecido contigo, Elaine, e por consequência, também, muitos niños e jóvenes não han podido acender a una educación de calidad. E, é verdade, né, Bruno? Por conta disso, no seu projeto, a gente pode ver isso, né? Na pesquisa que você realizou. Professora, e é interessante, porque eu enviei o trabalho completo e justamente, botei justamente sobre esse projeto de lei, né, que não foi aprovado, que foi um projeto de lei de 2020, que é o projeto de lei 3815 barra 2020, que foi, que é para ter realmente algum auxílio, só que nunca foi aprovado pelo Congresso Nacional, né, os alunos, e sobre o que a senhora traz também, sobre a questão do ensino superior, né, eu trouxe também uma pesquisa no qual cerca de 88% dos, uma pesquisa que foi da CETIC, que é o Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação Brasileiro, e nessa pesquisa, na pandemia, né, no ano de 2020, cerca de 80% dos alunos do ensino superior, eles conseguem acompanhar, né, e 12% não tem acesso. E quando eles entraram nesses 12%, justamente quem eram? Eram alunos que já viviam em vulnerabilidade, e aí uma coisa que a gente encontrou na pesquisa, que foi bem interessante nas falas, foi que os professores já falavam, ó, esses alunos que não têm acesso hoje, são os mesmos alunos que não tinham acesso antes da pandemia, que iam para a biblioteca para fazer seus trabalhos, que iam para a biblioteca para ter acesso à internet, porém, por conta da pandemia, piorou muito mais, né, se antes eles não tinham acesso, quer dizer, de ter minimamente o internet, por conta da pandemia, hoje eles não têm questão, não têm dinheiro nem para comprar o que comer, né, Então, assim, é uma dificuldade, e como eu trouxe, professor, no Brasil ele tem esse contexto justamente porque nós nunca tivemos realmente políticas sólidas de inclusão digital, né, se começou a ter essas políticas de trazer laboratórios para as escolas, mas a gente sabe que é muito mais do que isso, né, mas infelizmente, eu acho que é o momento que nós vivemos hoje, é um momento dramático, é um momento frágico, mas também é um momento da gente pensar de finalmente a gente implementar essas políticas, né, mas é triste porque a gente vê que no caso da UFDPAR, a universidade está fazendo por si própria, porque os cortes estão sendo feitos, né, a universidade está tirando dinheiro de outras áreas, quer dizer, a UFRJ, o próprio reitor estava dizendo que não tem dinheiro para se manter até o final do ano, quer dizer, a universidade grande brasileira, então a gente fica muito receioso por conta do contexto que vivemos, mas se mostra a necessidade, uma coisa que eu sempre brincava com meus colegas, quando a gente ia trabalhar sobre inclusão digital professora nas escolas, era como se a gente estivesse falando white people problems, né, a gente está falando de um problema que não nos atinge, hoje você vai falar de tecnologia, sendo que o contexto aqui a gente não tem nem merenda, e aí veio a pandemia e mostrou que aquele tema que a gente queria trabalhar é um tema fundamental, você não ter acesso à internet, que antes era algo novo, é você não ter acesso minimamente à educação hoje, né? Sim, e outra coisa também é que aqui, o que o Bruno há dito agora, é uma realidade também que as universidades brasileiras estão passando, com a falta de dinheiro, plata, que não recebem, então também é outro problema que se enfrentam as instituições aqui em Brasil. Há uma pergunta para ti, vou traduzir para você, tá? Eu posso falar em espanhol? O que você prefere? Pode falar em espanhol, eu entendo. A desigualdade social como barreira tecnológica afeta a todos os níveis de estudo por igual em Brasil ou é algum nível educativo que se haya visto mais afetado? o que te parece? Na pesquisa, a gente percebeu no acorde teórico que a gente fez em pesquisas que foram feitas justamente na CETIC, que é o Centro Regional de Estudos, em Sociedade da Informação Brasileira, que eles têm uma pesquisa sobre isso e eles mostram que na realidade o ensino superior é o nível que as pessoas são menos afetadas, o nível onde tem o maior, onde essa inclusão tecnológica, onde tem uma exclusão digital é maior é justamente no nível de ensino fundamental. Por quê? Porque são crianças, então, geralmente, uma pessoa que estuda no ensino superior pode armar um emprego, por exemplo, pode armar um bico, um trabalho informal, agora, uma criança depende totalmente da família, então, a gente vê muito que pais estão se desdobrando, então, o nível onde é mais afetado nas pesquisas é o nível fundamental e, subsequentemente, o ensino médio e após, por último, o ensino superior, justamente por essa questão de você ser totalmente dependente dos seus pais, muitas vezes, os pais não têm minimamente como oferecer esse suporte, já que vivemos uma situação de extrema vulnerabilidade econômica, não apenas por conta da pandemia, já é anterior, mas se agravou por conta da pandemia, sim, em verdade, muitos, aqui também, no canal do Telegram, disseram isso, que muitos jovens tiveram que sair a buscar trabalho para ajudar em casa, porque também não teria como sostener o custeio do estudo também, que é uma realidade nossa aqui no Brasil. muitos de nossos estudantes de ensino básico ou mesmo da universidade, também tiveram que sair a buscar trabalho para ajudar em casa, porque a crise econômica ampliou muito aqui, vale, há um comentário aqui, o apoio, Teresa Carrillo disse, o apoio com a tecnologia e a conectividade é muito valioso, mas, o aprendizagem requere muito mais do que isso, em pandemia, se viveu perdidas em muitos sentidos, isso requere apoio psicológico e acompanhamento, além das habilidades de aprendizagem presencial são completamente diferentes das necessárias para o aprendizagem em linha, sim, é verdade, e nossos estudantes não contavam com elas, isso produjo frustração e desânimo. Há visto isso em tua pesquisa? Sim. Sim, eu queria justamente comentar sobre isso, teve uma pesquisa no qual a gente utilizou como base também para o estudo, justamente a pesquisa da CETIC que traz justamente o que esses alunos têm dificuldades, e aí, dentre os alunos que estavam nesse ensino remoto, isso só alunos do ensino superior, as dificuldades do ensino remoto na pandemia, 36% disseram que é justamente por possuírem dificuldade de tirar dúvidas com docentes, então, a maioria diz que tem dificuldade de chegar ao docente, de dizer suas dúvidas, 34% fala que é uma dificuldade a baixa qualidade da conexão, da internet, 30% fala que é justamente da baixa motivação, por estar no momento de pandemia e não tem minimamente uma motivação para estar acompanhando essas aulas online. Sim, e, por exemplo, eu ensino aos estudantes da ensinância básica e muitos alunos quase não participam das clases porque se sentem desmotivados, porque na linha não é o mesmo que no presencial, nós sabemos disso, não? E é muito complexo. Sim, e a sua instituição fez um trabalho perfeito, dando soporte aos alunos, aos professores, isso é fundamental. Bom, deixa ver, nós podemos falar mais um pouco do seu trabalho? Sim, porque o próximo ainda não chegou, então, vamos falar mais. Deixa ver aqui, deixa ver, a Maria Guadalupe Sánchez no grupo do chat, disse, assim foi, ao início, muitos dos meus estudantes tiveram que trabalhar para apoiar sua família e agora se dan de baixa por problemas emocionais ou porque uma carreira com veterinária que é teórico-práctico, não tem a prática. Sim, para estudantes que necessitam de la prática, é muito complexo, não? Estar só em linha. Há entrevistado estudantes de carreira como veterinária, medicina? sim, uma das eixas de pesquisa da nossa pesquisa de investigação é justamente esse, muitos alunos teve fala de professores que, teve professores que relataram na nossa pesquisa, né, que estavam tendo uma grande pressão de alunos, estavam tendo movimentos na universidade para que se retornasse às aulas presenciais, principalmente de alunos que queriam se formar, queriam ter o seu estágio profissional, e esses professores estavam relatando, olha, os alunos estavam fazendo manifestações, fizeram manifestações presenciais na universidade, e é como se a universidade e o docente não quisessem que as aulas voltassem, mas na realidade não é nada disso, porque eu não posso levar, por exemplo, um aluno de medicina, de psicologia, de fisioterapia para um hospital universitário, sendo que lá tem um alto nível de perigo, por exemplo, de covid, de você se contaminar, e aí, se esse aluno se contaminar e morre, a responsabilidade vai para quem? Então, teve um grande problema, e aí a universidade requereu muito ao governo, porque o governo oferecesse vacinação minimamente para os estagiários, para os docentes, então, semana passada fui vacinado, fui vacinado como estagiário no serviço de saúde, e pelo menos no próximo período os estágios profissionais vão voltar, mas a gente vê que é uma medida muito paliativa, por quê? Porque a maioria da cobertura vacinal brasileira ainda está baixa, então, para voltar às atividades presenciais, ninguém sabe quando é que volta, e é complicado também planejar essa volta como o trabalho trouxe, como a pesquisa trouxe nas falas dos participantes, porque as universidades não têm dinheiro para planejar essa volta, você voltar no contexto de covid, é você ter o quê? Um distanciamento de cadeiras minimamente, é você ter a limpeza desses ambientes com álcool gel, por exemplo, enfim, tudo isso gera gastos, você tem que ter mais pessoal, e como é que as universidades vão fazer isso no momento de corte, né, professora? É um momento que deixa deixa muito, eu acho que deixa todos nós desse campo acadêmico muito muito atordoados, né, vamos dizer assim. Sim, Bruno, te agradezco muito por a charla, se queres, podes continuar no canal de Telegram. Até mais. Muito obrigado. Tchau.